Música Durante evento em comemoração ao dia do trabalhador em São Paulo nesta quarta-feira, o presidente Lula sancionou a lei que isenta de pagar imposto de renda aqueles que recebem até R$ 2.827 mensais. Na prática, quem recebe até esse valor vai ter menos descontos na folha de pagamento. O presidente também destacou que o governo vai propor zerar impostos sobre alimentos da cesta básica. O petista retomou a promessa de campanha e disse que até o fim de seu mandato, a isenção do IR também deve ser aplicada para aqueles que ganham salário de até R$ 5 mil. Essa e outras notícias você confere no site do SBT News. Obrigado. Obrigado.